Olá, seja bem-vindo a mais uma live da CINVEXIS. Eu sou o professor Diego Lopes e hoje nós estamos aqui no Resenha Invexológica, esse nosso evento em que nós debatemos obras literárias, livros, dentro do ponto de vista, dentro da ótica da inversão existencial. Hoje nós trazemos aqui a obra A Idade Decisiva, uma obra da psicóloga Meg Jay, uma psicóloga americana, em que ela fala justamente sobre a importância da fase que vai dos 20 aos 30 anos de idade para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Então você já parou para pensar no quão importante, ou quão importantes são os fatos que acontecem nesse período da vida de qualquer pessoa? Você já parou para pensar se as oportunidades que você tem nesse período de vida, por exemplo, se você estiver agora vivenciando essa fase dos 20 aos 30 anos, as opções, oportunidades, possibilidades, você acha que elas são infinitas nesse período? Então é justamente discutir essa abordagem, o modo como a autora traz essa reflexão sobre a importância desse período e discutir isso dentro da ótica da inversão existencial que a gente vai, é o objetivo dessa live de hoje, a gente trazer essa discussão dentro dessa ótica da Invex, né? Então, falar um pouco sobre essa obra e o quão importante é esse período dentro desse contexto do desenvolvimento, não só de qualquer pessoa, mas principalmente dos inversores existenciais. E essa live é uma live promovida pela Simvex, né? Então, aqui é uma instituição sem fins de lucro, uma instituição baseada no trabalho voluntário e onde a gente trabalha o ensino e a pesquisa da técnica da inversão existencial, uma técnica baseada no paradigma consciencial, uma técnica em que a gente se estrutura em torno das ideias da conscienciologia, né? Onde a gente entende que a vida é uma vida, essa vida humana é mais uma de várias vidas em que a gente pode viver, onde a gente já vivenciou e ainda vai vivenciar, né? Na condição de consciências. Nós entendemos que cada um de nós somos consciências no processo evolutivo, então, nós estamos vivendo essa vida, mas não é a primeira e nem será a última desse processo. A gente entende que a realidade é uma realidade multidimensional, ou seja, nós, enquanto consciências, podemos interagir com essa e outras dimensões a partir dos fenômenos parapsíquicos. Então, é sob esse entendimento, sob essa ótica, que a gente vai analisar essa obra, a obra A Idade Decisiva. Inclusive, a gente vai começar já a projetar aqui os slides que eu trouxe para poder falar aqui um pouco sobre esse trabalho aqui para vocês. Então, aqui, A Idade Decisiva. Descubra por que a fase dos 20 aos 30 anos vai definir seu futuro e como tirar o melhor proveito dela. Esse é o subtítulo do livro, né? E ele explica muito bem qual que é a essência, qual que é a ideia central do livro. Justamente, A Idade Decisiva, ou o conjunto de idades, né? Esse período dos 20 aos 30 anos, a autora, ela propõe, ela traz ali a ideia de que esse período, ele é decisivo na formação de qualquer ser humano, no desenvolvimento de qualquer ser humano, né? E aí, nesse sentido, por que que essa idade... Primeiro, antes de falar do porquê, só falar um pouquinho dos detalhes do livro. A autora, já comentei, é a Maggie Jay, né? Ele foi publicado em 2014. Ah, deixei um... passou batido um errinho aqui. Ficou o título de um outro livro aqui, né? Na verdade, A Idade Decisiva, né? Mas é um livro que tem três sessões, 17 capítulos e 240 páginas. E é um livro da editora Sestante. E a autora, a Maggie Jay, ela é PhD em Psicologia Clínica pela Universidade da Califórnia, né? Em Berkeley. Ela orienta doutorandos na Universidade da Virginia. Ela tem um consultório lá em Charlottesville, né? Ela é americana, está lá nos Estados Unidos. e ela é especializada justamente no desenvolvimento de adultos e jovens especificamente nesse período, dos 20 aos 30 anos de idade. Então, é legal no livro dela que ela traz uma série de relatos, uma série de vivências do próprio consultório dela. Claro que preservando a identidade e as histórias das pessoas, ela não expõe as pessoas no livro, mas ela aproveita toda a experiência dela para construir as histórias que, digamos assim, ilustram todos os tópicos e todos os conceitos que ela aborda ao longo do livro. Então, é bem legal, assim, justamente porque você vê bastante na prática todas as questões que ela debate, dá para perceber que muito do que ela traz no livro tem, digamos assim, tem correspondência na realidade. ou seja, tem correspondência naquilo que ela vivenciou atendendo jovens nessa fase dos 20 aos 30 anos de idade e também pessoas que passaram já dos 30 anos, mas que por algum motivo estão enfrentando problemas, estão enfrentando dificuldades que se iniciaram muitas vezes nesse período. Decisões mal tomadas, escolhas que não foram tão assertivas, coisas que a pessoa deixou para depois. Então, ela é bem especializada nesse público e aí o livro, ele reflete muito bem toda essa experiência da autora. A estrutura do livro, só trazer rapidinho aqui para vocês, só para ter uma noção de como é que é a obra em si, né? Ela começa ali na introdução falando da questão do tempo, então, o quanto é importante essa percepção do tempo cronológico da vida humana e o porquê dela fazer essa escolha por essa faixa etária, né? Por que que ela pegou esse recorte dos 20 aos 30 para falar sobre o desenvolvimento das pessoas, né? E aí ela divide em três grandes sessões, assim, três grupos de assuntos, né? Para justamente tratar o desenvolvimento das pessoas nesse período de vida. Primeiro, questão do trabalho. Segundo, o amor ali, como ela chama, né? Para falar dos relacionamentos afetivos e sexuais. E, por último, cérebro e corpo, quando ela discute mais as questões biológicas, as questões de desenvolvimento somático propriamente dito, né? Então, seguindo aqui, logo no início, logo na introdução, o que que a gente se depara, né? Ela afirma isso, de que os 30 não são os novos 20. O que que é esse conceito? O que que é essa ideia de que, ah, os 30 são os novos 20, né? Isso ela comenta ali, ela traz enquanto uma ideia que, até se a gente pesquisa um pouco, não é difícil de encontrar reportagens, matérias, publicações, pessoas tratando esse período dos 20 aos 30 anos como uma adolescência estendida. Como um período em que a pessoa, por conta do desenvolvimento econômico, por conta da condição de desenvolvimento da sociedade em que a gente está, o fato de algumas pessoas, por exemplo, não precisarem se preocupar em trabalhar, buscar um trabalho tão cedo, o fato da pessoa não precisar se preocupar, em tese, né? Como as pessoas dizem, da pessoa ter que, ah, se preocupar em ter uma formação mais cedo, constituir família, como era, por exemplo, 50 anos atrás, em que as pessoas com, na faixa dos 20 e poucos anos, já estavam casadas, com filhos, com trabalho, com boa parte da vida constituída já, né? Essa ideia de que hoje isso não acontece e por isso a pessoa poderia estender a adolescência dela e ter uma vida, entre aspas, assim, mais irresponsável, com menos responsabilidades, uma coisa, uma vida um pouco mais solta, por conta disso, porque hoje, em tese, a nossa sociedade, o nosso contexto cultural permitiria vivenciar essa condição e por isso a pessoa poderia jogar para os 30 anos decisões que, no passado, se tomavam em torno dos 20 anos. Então, ela disse que não, que isso não é verdade, que, assim, não é uma boa ideia, essa ideia de você postergar, postergar essas decisões mais importantes lá para os 30, vivenciando essa adolescência tardia, porque isso vai causar uma pressão enorme nos 30 anos e a pessoa, ela vai perder uma série de oportunidades de desenvolvimento e de constituição da própria vida nesse período, por conta, justamente, da importância que esse período tem. E aí, tem uma frase ali, um trecho interessante que está ali, logo na introdução do livro, que ela fala o seguinte, inúmeras pessoas inteligentes e bem-intencionadas, em seus 30 e 40, sofrem um pouco ao se defrontarem com uma vida baseada em recuperar o tempo perdido. Então, aí, ela já traz um pouco dessa ideia, logo no começo do livro, de como ela vai conduzir essa discussão, de que, muitas vezes, acontece, já é algo que acontece, que ela já encontrou no consultório dela e no atendimento, pessoas que, ao vivenciar essa ideia, essa ilusão de que essa faixa de 20 aos 30 não exige mais tanta responsabilidade, que a pessoa pode viver uma vida mais solta, uma vida sem criar muitas raízes, como, por exemplo, parte de relacionamento também, sem a pessoa se preocupar tanto, trocar de relacionamento quando ela achar bem que pode, por exemplo, vivenciar aquela ideia de nomadismo, que a pessoa, ah, vou passar uns anos vivendo de mochilão, isso não vai ser problema, porque eu estou na fase dos meus 20, e é a hora de eu vivenciar realmente essas experiências e deixar para viver a vida de verdade lá depois dos 30. e ela percebe que as pessoas que fizeram essa escolha muitas vezes vão parar lá no consultório pedindo ajuda porque elas sentem que faltaram decisões que precisavam ter sido tomadas e não foram tomadas e faltam estruturas, faltam bases importantes para a vida da pessoa que ela vai ter que construir naquele momento. e é muito mais difícil você construir determinadas estruturas para a sua vida a partir dos 30, nessa fase dos 30 em diante, conforme a própria autora ela vai explicar. E aí a gente já faz um primeiro gancho com a ideia do que é a própria técnica da inversão existencial, que ela também, assim, alinhada com a ideia do que a autora traz, a técnica da Invex também propõe que a maturidade, ao invés de ser postergada, ela deve ser antecipada ao máximo possível. Por quê? Quanto mais a pessoa ela se dedicar ao desenvolvimento da sua maturidade, quanto mais a pessoa desenvolver a sua autonomia e a sua autorresponsabilização, a sua criticidade, ou seja, quanto mais ela se dedicar a ser um adulto o mais cedo possível, mais ela vai ter capacidade de decidir sobre a própria vida, mais ela vai vivenciar experiências enriquecedoras que vão ajudar ela a construir a sua identidade, a definir os rumos da própria vida e isso vai dar um ganho muito maior para ela lá na frente. Imagine só, a pessoa com 20 anos começa a tomar decisões mais maduras, começa a antecipar a sua maturidade, começa a focar naquilo que é o mais importante e em comparação com uma pessoa que não faz isso aos 20, vai começar a pensar nisso só aos 30. Quando chegar nos 30, essas duas pessoas, a pessoa com 20, ela já vai ter 10 anos de priorização, 10 anos de dedicação aquilo que é o mais importante para ela em comparação com aquela que está começando naquele momento. Então, ela vai ter que correr atrás do prejuízo mesmo. Então, é nisso que a autora foca quando ela começa logo no início do livro, tentando desconstruir essa tese e dando, digamos assim, as bases para tratar ao longo de todo o livro por que os 30 não são os novos 20 e como essa ideia é prejudicial para os jovens. E a gente vai seguindo aqui. Então, ela traz também ali nessa introdução uma outra informação interessante para dizer o seguinte, uma pesquisa que ela traz lá, agora, acho que é da Universidade de Michigan, foi feita uma pesquisa que apontou, assim, fazer uma entrevista com uma série de pessoas avaliando momentos diferentes da própria vida, isso pessoas já mais idosas, chegaram à conclusão que 80% dos fatos mais importantes da vida de uma pessoa, eles vão ocorrer antes dos 35 anos de idade. O que isso quer dizer? Aqueles fatos definidores de destino, aqueles fatos que são um antes e depois, aquilo que muda a rota da vida de uma pessoa, aquilo vai acontecer nesse período, antes dos 30 anos, antes dos 35 anos. Depois, a pessoa, obviamente, vai seguir a própria vida dela, mas, muito provavelmente, ela vai seguir dando continuidade ou construindo ou seguindo as estruturas daquilo que ela já construiu, do que ela iniciou nessa fase dos 20 aos 30. E grandes mudanças dificilmente vão acontecer, podem acontecer, mas elas vão corresponder a um impacto muito menor, segundo a própria pesquisa que foi feita, um impacto muito menor do que aquilo que acontece dos 20 aos 35 anos. Outro ponto importante que ela traz, ela aponta uma contradição entre esse discurso que as pessoas têm em termos de banalizar a ideia de que os 20 anos são um... Esse período de 20 anos é um período importante para a vida da pessoa, existe uma contradição porque, ao mesmo tempo que existe uma glamorização, as pessoas focam demais nesse período, ela até fala assim, em termos de publicidade, em termos de... a própria questão cultural, cinema, enfim, muito do que a gente vê por aí mostra pessoas nesse período, por exemplo, pessoas mais velhas tentando parecer mais jovens, tentando parecer que estão vivendo ainda entre os 20 e os 30, e pessoas mais novas tentando vivenciar já uma antecipação desse período tentando parecer mais velhas, como se esse período fosse a cereja do bolo da vida, como se fosse a melhor época de se viver e a única que realmente valesse a pena, em alguns casos, assim, cria-se essa ideia, né, de depois a pessoa vai ficar com saudade disso e tudo mais, e ao mesmo tempo banalizam esse período, tratam esse período como um período secundário, um período em que a pessoa ela pode simplesmente gastar o tempo dela com o que ela quiser, sem imperializações, sem responsabilidades, sem pensar de maneira mais séria sobre o que a pessoa quer de fato para a própria vida. Então, essa contradição, ela aponta, ela fala assim, como é que você pode ao mesmo tempo ter esse período como o período que as pessoas mais almejam, mais valorizam em termos estéticos, em termos comerciais, em termos econômicos, e ao mesmo tempo ser o período em que as pessoas mais banalizam hoje em dia, né, em termos de importância para a vida de uma pessoa. Então, ela fala bastante dessa contradição também ali na introdução, e ela também fala sobre esses termos que surgiram na esteira dessa ideia de que existe uma adultescência, ela fala também desse termo que doubts, né, que é essa contração da palavra kid, que é criança e adults, que é adulto, né, em inglês, criança adulto, ou seja, essa ideia de adolescência estendida. Então, ela fala o quanto que isso é uma ideia esdrúxula, uma ideia que ela é descabida, porque justamente nesse período da vida da pessoa ela precisa tomar decisões importantes que elas vão impactar, como a própria pesquisa diz ali, por um longo período de tempo, com grande profundidade na vida da pessoa. E eu tô vendo aqui que já tem algumas perguntas no, aqui no chat, como no, aqui no próximo slide a gente já entra na próxima sessão, então antes de entrar na próxima sessão eu já vou aproveitar pra responder algumas questões e aí a primeira aqui é do Antônio Minoro, ele diz o seguinte, professor, qual a importância dessa fase para o inversor? Então, comentei um pouquinho ali antes, mas eu vou aprofundar aproveitando sua pergunta, Antônio. Essa fase da vida, essa fase dos 20 aos 30 anos, é a fase de consolidação da adultidade de qualquer pessoa e, obviamente, também do inversor existencial. na técnica da Invex, a gente procura otimizar ao máximo a vida humana para que a pessoa possa antecipar determinadas conquistas evolutivas, que ela possa evitar certas situações que vão limitar a liberdade dela e que ela possa priorizar aquilo que vai levar ela a realizar sua programação existencial. Ou seja, ela vai se dedicar, vai convergir os seus esforços para o quanto antes ela ter condições de desenvolver a sua intelectualidade, de produzir gestações conscienciais, ou seja, livros, artigos, verbetes, dicionários, enfim, cursos, se dedicar à docência, também se dedicar ao processo assistencial, ou seja, ela vai dar foco naquilo que é o mais importante para a vida dela, que é construir uma vida voltada para a sua programação existencial. e nesse período dos 20 aos 30 anos, a pessoa, ela precisa desenvolver algumas conquistas importantes para a técnica da inversão existencial. A primeira delas, que é o marco mais sério, é justamente a decisão pela aplicação da técnica da Invex. Por quê? A técnica da Invex é uma técnica, como eu já comentei, de antecipação e de priorização desde cedo, da evolução, desde a juventude, e aí essa técnica ela precisa ser aplicada justamente na fase da juventude, principalmente o mais cedo possível, ou na adolescência ou no começo da juventude, mas em específico até os 26 anos de idade, a pessoa começa o planejamento de vida dela, pensando nesses objetivos que eu comentei, para fazer essa convergência. Por que antes dos 26? Porque até essa idade, até a pessoa entrar na adultidade, ela ainda tem maior flexibilidade em termos de escolhas, ela ainda não tomou essas decisões, todas essas decisões que vão ter esse peso, esse aprofundamento de efeito na vida da pessoa, então ela ainda está dentro desse raio de 80% de escolhas e decisões mais decisivas para a vida dela, então ela ainda pode fazer ajustes, correções, ela pode moldar a vida dela em relação àquilo que é mais prioritário. E aí, para fazer isso, ela precisa parar, pensar, refletir, tomar decisões mesmo, então quanto antes ela conseguir fazer isso, melhor. E se a pessoa não prioriza isso nesse período, não tem como ela fazer isso depois, porque depois dos 26, a pessoa já entrou numa fase da vida, ela já entrou na adultidade, e já entrou numa fase da vida em que ela já vai começar a estar mais comprometida, cada vez mais comprometida com as escolhas que ela já fez justamente nesse período, ou as que ela deixou de fazer também, muitas vezes ela deixou de fazer escolhas importantes, ela vai ter que pagar o preço depois, então ela não vai conseguir otimizar ao máximo a vida dela se ela deixar para otimizar isso na adultidade, ou na terceira idade, ou na meia-idade, ela precisa fazer isso na juventude. Então, por isso, esse período ele é muito decisivo, porque justamente pega aquele momento em que a pessoa precisa organizar a sua vida, refletir e decidir pela aplicação da técnica, começar a aplicar a técnica da Invex. A Invex, obviamente, é uma escolha, a pessoa opta ou não por aplicar essa técnica, mas uma vez que ela optou, ela precisa começar a aplicar antes dos 26 por conta desses efeitos e desse impacto que a técnica e, aliás, as escolhas que ela vai fazer nesse período vão ter ao longo da própria vida da pessoa. Ainda tem uma pergunta da Ibs ali que diz o seguinte, Diego, aproveitando a deixa da resenha antiga, é verdade, a resenha antiga minha era sobre a criação da juventude, que paralelos você poderia traçar entre a criação da juventude e a idade decisiva? Muito bom, muito legal, Ibs, essa pergunta que você trouxe, porque a criação da juventude, ah, e tem mais uma questão ali, obrigado, pessoal, e como esses paralelos ajudam a entender mais profundamente a lógica da Invex? Muito legal essa questão, porque, assim, eu trouxe um outro livro aqui, até se vocês quiserem ver depois, está aí no YouTube, no canal da Invex, que é justamente o livro chamado A Criação da Juventude. Então, nesse livro, A Criação da Juventude, o John Savage, o autor, ele faz como se fosse uma historiografia da criação do conceito de juventude e de adolescência, porque, assim, a ideia que a gente tem de juventude hoje, ela é muito estruturada, ela é muito baseada em fatos e acontecimentos que foram se construindo, foram acontecendo ali nesse período, na primeira fase do século XX, até um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Fatos muito decisivos ali ajudaram a construir essa ideia de juventude que a gente tem hoje. Então, por exemplo, essa ideia de juventude estendida, de adolescência estendida, ela tem muita conexão com, lá atrás, a ideia de que a juventude tinha, tem que ser aquele período em que a pessoa, ela tem que aproveitar ao máximo a vida dela. Essa ideia não é uma ideia muito antiga, essa é uma ideia que ela surge ali, principalmente depois do pós-guerra. Então, o que acontece? Os jovens na Europa e nos Estados Unidos tiveram que se envolver na Primeira Guerra Mundial ali, eles entraram na, muitos dos jovens que entraram na guerra antes de ir propriamente para a guerra, ou antes dos conflitos começarem, tinha uma visão romântica do conflito, tinha uma visão idealista do nacionalismo, as ideias de nacionalismo estavam muito em voga naquela época, e eles entraram nisso achando que eles estavam indo para uma aventura como quem ia para o escotismo. E a guerra em si se impôs enquanto um fato muito trágico, foi justamente pelo avanço tecnológico, foi uma guerra muito mortífera, a Primeira Guerra e depois a Segunda também, mas em especial ali na Primeira Guerra os jovens voltaram muito traumatizados e também com a sensação de terem sido enganados pelas gerações mais velhas, de terem sido usados. E aí começa um movimento ali muito impulsionado também pela indústria do cinema, pela própria publicidade, indústria de publicidade, tentando vender produtos para esses jovens e visualizando que esses jovens eram um grande mercado consumidor, começaram a construir essa ideia de que você precisava aproveitar a vida ao máximo porque você não sabia quando ia acontecer uma nova guerra, você não sabia quando você ia morrer e a juventude era o melhor período da vida possível. E essa ideia foi se modificando e foi se enraizando na nossa sociedade, mas ela está muito presente ainda e ela é muito associada à ideia de que aproveitar a vida tem relação com o prazer, basicamente. Com a pessoa viver o máximo de situações prazerosas ou uma ideia de vida hedonista ao máximo possível. E hoje eu vejo que isso reflete nessa ideia de que a pessoa deve viver uma adolescência estendida, ou seja, deixar as preocupações e as responsabilidades pra depois pra ela poder justamente aproveitar não mais com aquele pretexto da guerra ou de uma catástrofe maior, mas com o pretexto de que a vida adulta ela é chata, a vida adulta ela é entediante, vai limitar a liberdade da pessoa, então antes dela ser tragada pra essa vida limitadora ela buscar aproveitar ao máximo esse período. Tem até aquela questão, uma coisa que é muito comum principalmente nos artistas lá da década de 70, 80, pessoal do que sim, vivia muito nessa ideia dos movimentos hippie, os movimentos que apoiavam o uso de drogas, essas coisas, a pessoa gastar o máximo da vida dela o quanto antes possível e se possível morrer antes dos 30 anos, tanto que tem aquela síndrome, eu não lembro se é bem esse nome, síndrome dos 27 anos ou alguma coisa assim dos 27 anos em que vários artistas famosos morreram com 27 anos de overdose, acidente ou uma série de outras situações, suicídio, mas morreram nessa fase, ou seja, uma ideia errônea de que aproveitar a vida seria isso, então esse paralelo ele é muito interessante de você ler esse livro A Criação da Juventude com esse olhar crítico, esse olhar de como a juventude e o conceito de juventude se desenvolveu com o tempo e como isso se reflete nessa ideia hoje que a Maggie Jay traz nesse livro de que a juventude esse período dos 20 aos 30 ele é um período para se gastar sem responsabilidades, o que é o exato oposto do que a gente propõe na inversão existencial. Eu vou seguir um pouquinho mais aqui e depois eu vou voltar com as perguntas, eu sei que tem mais uma pergunta ali, mas aí para a gente já avançar nos temas eu queria tratar aqui da sessão, da primeira sessão que ela fala que é a sessão trabalho e esse conceito de capital de identidade. Até trouxe o trecho aqui, eu vou ler, está bem nesse capítulo que é o primeiro da sessão trabalho, que ela fala o seguinte, o capital de identidade é como construímos a nós mesmos, parte por parte, ao longo do tempo. Mais importante, ele é o que levamos ao mercado adulto, é a moeda que usamos para metaforicamente comprar empregos, relacionamentos e outras coisas que quisermos. Ou seja, ela fala muito da importância das experiências que a gente vive nesse período dos 20 aos 30 anos, justamente na constituição desse capital de identidade. ou seja, o que a gente coloca no nosso currículo quando a gente vai se propor a um trabalho? Os cursos que a gente fez, as experiências que a gente vivenciou, eventos que a gente participou, então tudo aquilo que compõe a nossa identidade profissional. Às vezes a pessoa nem tem experiência de trabalho propriamente, ah, quero me candidatar a uma determinada vaga, mas eu não trabalhei ainda nessa vaga, nessa posição. Mas se ela, por exemplo, participou de congressos, de eventos, se ela fez cursos, se ela se qualificou, ou se ela fez trabalho voluntário em outras áreas, ela coloca ali, aquilo tudo vai compor a identidade profissional dela, isso vai ajudar as outras pessoas, a quem for avaliar o currículo dela, a entender mais quem ela é, a perceber mais quem é essa pessoa, né? E isso vale para as outras coisas também, vale até como ela coloca ali para os relacionamentos, então como é que você vai decidir, decidir, escolher com quem você quer constituir um relacionamento mais maduro e de longo prazo, um relacionamento mais sério, se você, por exemplo, não sabe nem quem você é, nem o que você quer para a sua vida, não experimentou ainda o mínimo para ter até uma bagagem para poder trocar com outra pessoa, né? Para poder ter um relacionamento mais profundo. Então, a construção desse capital de identidade, ele é muito importante, ela traz isso como um ponto muito importante no desenvolvimento da pessoa. E aí, pensando naquela lógica em que os jovens muitas vezes despriorizam responsabilidades nesse período, não levam muito a sério as experiências que vivenciam, não valorizam, às vezes, mesmo que a pessoa não consegue, pensando especificamente no recorte do trabalho, como ela traz ali, às vezes, não valorizam um determinado estágio, ou não buscam uma experiência que às vezes nem é remunerada, mas que vai contribuir para esse capital de identidade, a pessoa que ela não prioriza isso, ela enfraquece a sua identidade profissional. E se ela não procura experiências em outras áreas da vida, ela enfraquece também a sua identidade em outras áreas da vida. E aí, a gente pode pensar, até acho que eu coloquei no próximo slide aqui, justamente, a importância da experimentação e da assunção de responsabilidades nesse contexto. Então, a pessoa que ela vai experimentando, por exemplo, a questão do trabalho, quero viver experiências profissionais, quero chegar numa determinada posição de trabalho. Eu mesmo, quando eu fiz jornalismo, comecei a minha carreira no jornalismo, mas eu decidi ir para a área de marketing. Mas para poder fazer a mudança para essa área, eu percebi que ia ser um caminho que não era tão simples, não era só pular de uma profissão para outra. Eu fiz uma pós-graduação que me ajudou muito, mas eu percebi que eu precisava de uma experiência anterior antes de chegar na posição que eu queria, que era coordenar, supervisionar, gerenciar departamentos de marketing, estratégias de marketing nas empresas. Para isso, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar como vendedor, porque eu sabia que a área de vendas era uma área que ia me dar experiências interessantes para entender a lógica do marketing. Por mais que eu soubesse muito bem como funciona a comunicação por conta da minha experiência com o jornalismo, a área de vendas era uma área que eu não entendia muito bem. E isso me deu base para chegar no ponto que eu cheguei hoje na minha vida profissional, que eu cheguei onde eu queria, que era o trabalho na área de marketing. E, por exemplo, um outro ponto, o próprio trabalho voluntário. A gente prioriza muito na inversão existencial a dedicação ao trabalho voluntário, a pessoa começar desde cedo a dedicar a parte do seu tempo a fazer assistência para os outros. Por exemplo, essa live que está acontecendo aqui, ela tem a minha presença aqui como professor, mas tem pessoas na equipe trabalhando para fazer a transmissão, tem pessoas que trabalharam na organização, por exemplo, da parte de comunicação, na parte da definição do tema. Então, tem várias pessoas envolvidas que trabalharam de aça, trabalharam sem receber nada de maneira voluntária e permitiram que isso aconteça e que esse conteúdo chegue gratuitamente a você. Então, essas pessoas, elas se dedicaram a esse trabalho e elas não só deram o tempo delas, mas também receberam experiência nesse sentido. Aprenderam a fazer uma transmissão, aprenderam a montar uma arte para divulgação, aprenderam a postar isso nas redes sociais. Então, são vivências, são experiências que vão enriquecendo a pessoa e que ela pode utilizar isso em várias áreas da vida, inclusive a desenvolver a sua liderança e seu epicentrismo dentro do próprio trabalho voluntário. Então, quanto mais tempo a pessoa se dedica a esse trabalho, mais ela vai lidar bem com aquilo, mais ela vai tirar com o pé nas costas aquilo e também perceber aonde ela quer chegar com esse trabalho, né? O que que ela quer trazer para si em termos de responsabilidades, em termos de dedicação, o que que ela quer contribuir de fato para a assistência para as outras pessoas, né? E isso também, em um paralelo, aí isso não está no livro, né? Mas isso é um paralelo que a gente pode fazer com a inversão existencial, que é a própria questão da identidade proexológica. O que que é essa identidade proexológica? A gente entende que as pessoas que fizeram curso intermissivo, ou seja, se prepararam antes de nascer nessa vida, no período antes dessa vida, se prepararam para nessa vida realizar uma programação existencial, assistencial, essas pessoas, elas têm, como já comentei, uma programação assistencial, ou seja, elas têm um projeto de vida para realizar aqui, e esse projeto envolve uma identidade assistencial, ou seja, aquilo que a pessoa faz de melhor e que pode ajudar as outras pessoas, está dentro dessa identidade assistencial dela, ou seja, a gente vai oferecer aquilo que a gente tem de melhor para melhorar a vida das outras pessoas, e focando no que? Especificamente na Invex, focando na tarefa do esclarecimento, por isso que a gente se dedica tanto à docência, se dedica tanto à escrita, se dedica tanto à parte intelectual, e também na parte prática de experimentação, principalmente com a parte do parapsiquismo, justamente para esclarecer as pessoas, desenvolver a cognição das pessoas em relação a essas informações que a gente está trazendo, ou seja, ajudar pelo esclarecimento, e essa identidade assistencial, essa identidade que a pessoa vai desenvolver, ela precisa ser desenvolvida com base em experiências, então como é que eu vou chegar, por exemplo, lá nos meus 30, por exemplo, 40 anos de idade, em que eu preciso escrever, já ter escrito algumas obras, obras escritas encaminhando para uma mega GESCOM, ou seja, uma obra-prima, que ela vai compor ali o quadro do máximo de cognição que eu conseguir em termos assistenciais nessa vida. Como é que eu vou chegar lá se eu não for compondo experiências agora? Quanto mais eu postergar as experiências assistenciais, as experiências que me falam sobre qual é a minha programação existencial, mais isso vai demorar para acontecer. Isso vale para tudo, quanto mais experiências importantes a gente postergar, por medo de responsabilidade, por medo das dificuldades, mais isso vai dar trabalho para a gente ir lá na frente, e isso é muito comum. Tem muita gente que chega lá nos 40, 50 anos de idade com a percepção de que não fez aquilo que queria ter feito na própria vida. Ah, e a Ibs comentou ali, eu vi que ela comentou uma questão em relação ao capital de identidade, ela fala o seguinte, e também o contrário, desenvolvimento, desenvolvimento, eu acho que desenvolvendo capital de identidade na carreira profissional, experiências, habilidades, desassédio, qualificando o voluntário e a identidade proexológica. Exatamente, bem lembrado. Do mesmo modo que o voluntariado ajuda a pessoa, por exemplo, na parte profissional, a parte profissional qualifica o voluntário também. Então, muitas vezes, isso é fato, eu já trouxe muitas coisas da minha vida profissional para aplicar no trabalho voluntário, para ajudar o desenvolvimento da instituição, o desenvolvimento dessas atividades que a gente faz aqui. Muito bem pontuado, Ibs. E aí, avançando aqui, nos conceitos que ela traz, um outro conceito interessante na parte, nesse universo do trabalho, mas também que vale para outras áreas da vida, é a questão dos vínculos fracos. Ou seja, o que são esses vínculos fracos? A gente é muito acostumado a dar importância e mapear muito bem as pessoas que estão mais próximas da gente. Família, amigos mais próximos, aquelas pessoas com quem a gente mais convive e com quem a gente gosta de conviver. E na juventude ainda acontece algo muito específico que são as tribos urbanas, né? Essa tendência, a pessoa se fechar em grupos. Então, às vezes, tem aquele grupinho da escola de três, quatro, cinco ali que só se falam entre eles, que só fazem as coisas entre eles, que tem uma lealdade, assim, tribal mesmo, né? Em que onde um vai os outros vão juntos. E isso é legal, assim, do ponto de vista de amizade. É muito bom você ter amigos próximos, amigos que você leva para, quem sabe, até para a vida toda. Mas, claro, o mais importante, o mais legal, você ter amigos que contribuem com a sua evolução consciencial, que estão ali para te apoiar nesse processo evolutivo. Mas muitas das coisas importantes que acontecem nas nossas vidas, elas têm relações com vínculos fracos. Ou seja, pessoas que estão no nosso círculo de contatos, mas que a gente não conhece muito bem. Eu acho que até a definição está aqui, ó. Vínculos fracos são as pessoas que encontramos ou com quem temos algum tipo de relação, mas que atualmente não conhecemos bem. ou seja, aquele vizinho que você, às vezes, nem sabe o nome, mas que você sabe que, por exemplo, trabalha numa empresa X, ou aquela pessoa que você viu que publicou um livro que você achou interessante, num assunto que você quer pesquisar também, ou uma pessoa que, enfim, conhece alguém que tem alguma informação importante para ti, enfim, são aquelas pessoas que você sabe que existem, mas que você não tem um contato mais direto. Ela cita, especificamente nesse caso aqui, a autora, ela fala de um caso de uma jovem que ela estava com dificuldade de achar trabalho na área que ela queria, na área profissional que ela queria, e aí, dentro dessa dificuldade, a autora percebeu que ela estava muito fechada dentro do próprio grupo, tentando procurar emprego só, fazendo contato com as pessoas que ela já conhecia. E aí, ela descobriu ali, conversando com a jovem, que ela tinha, que era vizinha, se eu não me engano, era vizinha, de uma pessoa que trabalhava numa empresa que ela gostaria de trabalhar. E aí, ela encorajou essa jovem a falar com essa pessoa e perguntar se ela não podia mandar um currículo. E aí, ela ficou meio assim, será? Pô, não conheço essa pessoa e tal. Não, vai lá, faz isso que essa pessoa pode te ajudar. E ela fez e deu certo. A pessoa enviou o currículo e ela foi chamada para entrevista e acabou que ela foi contratada nesse trabalho, né? Não necessariamente todas as vezes vai acontecer desse modo, né? Mas muitas oportunidades da nossa vida, elas estão relacionadas com essas pessoas com quem a gente não tem um vínculo tão próximo. E a própria condição, aí falando especificamente da inversão existencial, a própria condição da inversão existencial, da Invex, ela pressupõe que a pessoa também desenvolva o seu abertismo consciencial. ou seja, que ela não fique fechada só no seu grupinho, que ela não fique encastelada na família, no grupo de amigos, só dentro do próprio casal, vivenciando só aquilo que, ou o seu grupo de colegas profissionais, que ela seja mais aberta para as pessoas, porque o foco da Invex é justamente que a pessoa possa fazer assistência para a maior quantidade de pessoas possível. E para isso, ela precisa entrar em contato com muitas pessoas com as quais ela não tem contato mais direto, não conhece, e muitas dessas pessoas vão ser também assistidos. Então, não só pessoas que vão poder ajudar ela de alguma forma, mas também pessoas que vão precisar da ajuda dela, por exemplo, com esclarecimento, numa aula, com um livro, ou no próprio trabalho voluntário, enfim, então, ter esse movimento de maior abertismo é muito importante, e em especial para os jovens, porque os jovens, ainda mais no Zeitgeist que a gente está hoje, nesse contexto que a gente está hoje de redes sociais, de comunicação pela internet, estão com uma tendência muito grande a ficarem mais fechados nos seus grupos, a ficarem mais retraídos, muito acostumados a se comunicar só por tela, só por tecnologia, sem o contato mais direto. Então, esse desenvolvimento do abertismo é muito importante, e ela fala muito sobre isso nesse capítulo dos vínculos fracos. E ela fala uma coisa interessante também, ela fala do experimento lá do Thomas Edison, que é o seguinte, se você quer estabelecer contato com alguém, peça um favor a essa pessoa. Parece uma coisa meio estranha, parece que assim, se a gente quiser pedir algo para alguma pessoa, primeiro a gente tem que oferecer algo para ela, e ela fala que não, que é uma tendência, por pesquisas que ela traz lá também, de que aquelas pessoas para quem a gente pede um favor, de maneira sincera, um favor injusto, que essas pessoas depois tenham a tendência a querer nos ajudar, a continuar nos ajudando. Então, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é um sinal de inteligência evolutiva, é algo para a gente utilizar como recurso também. E aí, alguns outros conceitos de chave que são interessantes desse capítulo, vou trazer os três aqui rapidinho, antes de ir para as próximas questões, ela fala também nessa sessão do trabalho, primeiro, sobre essa ilusão de a pessoa ter uma infinidade de opções. Muitas vezes, os jovens, eles têm dificuldade de escolher ou de tomar uma posição porque acham que se eles escolherem, eles vão estar se limitando, e que como eles são jovens, como eles estão ali nessa faixa ou da adolescência ou dos 20 anos, que a vida ainda é muito longa, que tem muita coisa para acontecer ainda, que a pessoa pode fazer o que ela quiser, então, as opções estão todas em aberto. Mas isso não é verdade, a pessoa, ela precisa refletir sobre aquilo que ela quer, ela precisa tomar um posicionamento, porque quanto mais tempo passa, menos opções ela vai tendo. Ela não tem opções infinitas, ela tem algumas opções, até porque todo mundo tem, se qualquer pessoa se parar para refletir, sabe aquilo que gosta e aquilo que não gosta. Então, só pensando naquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não quer para a nossa vida, a gente já elimina uma série de opções. E ainda sobra aquilo que a gente quer e que a gente gosta, mas mesmo aquilo que a gente gosta, nem tudo dá para fazer. Então, a pessoa vai ter que escolher alguma coisa ali, dentro desse escopo. E quanto mais a pessoa demora para escolher, pior para ela, porque vai ficar mais difícil ela conseguir aquilo que ela quer para a própria vida. E outra coisa é justamente a ausência de reflexão e o medo da escolha. Então, a pessoa não parar para refletir. essa ausência de reflexão, essa fuga da reflexão muitas vezes tem a ver justamente com o medo e com esse receio de a pessoa se posicionar. Porque quando ela se posiciona, uma coisa que vem também são as responsabilidades. Ela vai ter que assumir determinadas responsabilidades a partir daquele momento. Então, ela vai ter que assumir a sua adultidade muitas vezes quando ela começar a tomar as decisões sobre a própria vida. Sair da casa dos pais, escolher a sua profissão, escolher o seu relacionamento afetivo, decidir sobre aplicar a técnica da Invex ou não, pensando no nosso contexto. Então, essas decisões, quanto mais a pessoa postega e quanto mais ela se deixa tomar pelo medo, pior para ela. E uma outra coisa que não contribui para esse processo é esse contexto também das redes sociais, Facebook e Instagram. Ela tem um capítulo só sobre isso, só sobre o quanto as pessoas se preocupam, principalmente os jovens, em parecerem que têm uma vida de sucesso ou se preocupam com a vida de outras pessoas e procuram imitar aquilo que outras pessoas postam nas redes sociais como se as pessoas fossem aquilo que elas postam nas redes, o que leva a um infantilismo e um irrealismo em relação ao que é a vida de fato. Eu só acho que aquela ideia da pessoa estar sempre viajando, estar sempre feliz, todo mundo só acontece coisa boa na vida da pessoa, isso é só aparência, isso é só o que as pessoas colocam nas redes sociais. A vida, de fato, ela tem uma série de outras variáveis, tem desconfortos, dificuldades, responsabilidades que as pessoas precisam enfrentar e é positivo a pessoa enfrentar isso. É mais positivo ela encarar isso do que ela postergar essas decisões, que é o que a Maggie Jay traz no livro dela. Antes de entrar nessa sessão que ela fala da afetividade, vamos para a pergunta da Thalissa que ela diz o seguinte, analisando pelo prisma invexológico, qual você considera que é a idade decisiva para o inversor ou qual seria o momento evolutivo mais relevante para o aplicante da técnica da invex, especificamente da técnica da invex? Olha, eu já falei lá no começo um pouquinho, os 26 anos eles têm esse marco, eles são decisivos nesse ponto de não retorno, depois da pessoa passar dos 26, se ela não decidiu ou se ela não estava aplicando a técnica até aquele momento, passou. Então essa é a idade mais decisiva. E existem outros momentos muito decisivos também, o momento de entrar na faculdade, aí falando de momentos, não de idades, mas que são momentos que acontecem nesse período. A decisão da carreira profissional, a entrada na faculdade, a saída da faculdade, eu vejo que é muito importante também, porque talvez mais difícil do que entrar é sair. Quando você vai sair, você precisa entrar no mercado de trabalho, às vezes a pessoa ela foge disso, ela vai, ah não, vou ficar em um emprego mais tranquilo, vou fazer outras coisas, vou viajar, e então, entrar na faculdade, sair da faculdade, iniciar o seu relacionamento afetivo, as vivências, em termos de relacionamento afetivo sexual, que mais? Tinha mais um ponto que eu tinha pensado para comentar. Se eu lembrar, se eu lembrar, eu vou comentar, mas são esses, a escolha pela Invexis, questão de entrada na faculdade, saída da faculdade, relacionamento afetivo, ah, saída da casa dos pais, muito importante também, o aumento de saída que acontece nesse período, ele é muito, muito importante, e quanto antes a pessoa conseguir, é o melhor, né? E aí, seguindo aqui nessa sessão, então, primeiro, ela começa a debater, a discutir a questão da própria afetividade, porque um outro ponto, além de fugir das responsabilidades de um trabalho, de ter o próprio sustento, de, por exemplo, sair da casa dos pais depois de conseguir um trabalho que dê o mínimo de autonomia para a pessoa, também tem a fuga das responsabilidades afetivas, que é muito comum nesse momento, ou da pessoa ficar pulando de um relacionamento para o outro, se envolve de um tempo com a pessoa, depois sai, ou a pessoa aceitar relacionamentos medíocres, porque ela não está nessa fase da vida ainda, ela não está pensando em ter um relacionamento mais sério, então ela não precisa se preocupar com isso, são conceitos, ideias que ela vai trazendo no livro, e que aí ela fala justamente do problema que isso vai gerar lá na frente, e ela até traz alguns exemplos de pacientes dela lá que comentavam assim, que quando chegaram nos 30 anos, depois de despriorizar o desenvolvimento da afetividade mais madura, de o quanto que elas estavam assustadas, essas pessoas estavam assustadas ao ver uma série de colegas mudando o status do Facebook, olha lá o Facebook de novo, de solteiro para casado, ou noivando, ou em relacionamento sério, enquanto elas estavam ou sozinhas, ou em um relacionamento que não era muito maduro, ou trocando de relacionamento durante todo esse tempo, várias vezes, enquanto que isso era assustador, porque ela até faz a analogia com a dança das cadeiras, que durante os 20 anos era como se aqueles pacientes estivessem naquela brincadeira da dança das cadeiras, todo mundo a música tocando, todo mundo dançando, passando pelas cadeiras, como se todo mundo tivesse várias opções, e de repente quando chega aos 30, a música para, todo mundo começa a sentar, e ao invés de sentar naquela cadeira que você queria, de fato, ou seja, um relacionamento dentro daquilo que a pessoa gostaria, ela vai atrás da primeira cadeira que aparecer, ou do primeiro relacionamento que aparecer, o que é uma ideia muito ruim, uma ideia muito assustadora. Então, isso é algo que ela viu que aconteceu com uma série de pacientes, e aí ela também fala do pessoal mais jovem tendo essas dificuldades, e falando muitas vezes do processo de, ah, não, mas aí o pessoal lá no começo, com 20 e poucos anos, ah, não, mas eu tenho muito tempo, eu estou só com fulano só porque a gente está, ele não é uma pessoa séria, mas a gente está curtindo, e depois eu vejo o que acontece, e aí ela tentando conscientizar as pessoas sobre a importância disso, de o quanto que a pessoa ter clareza sobre o que ela quer em termos afetivos e sexuais para a vida dela também é definidor, e o quanto antes ela buscar isso nesse período de vida, mais maturidade ela vai ter naqueles relacionamentos que ela vai vivenciar, porque não necessariamente ela vai acertar no primeiro, às vezes ela vai entrar no relacionamento, vai ver que, como ela funciona dentro de um relacionamento, vai ver como a outra pessoa funciona, vai ter experiências que vão ajudar ela a entender os seus valores afetivos, sexuais, e a partir daí ela pode inclusive buscar um outro até chegar naquele relacionamento que vai ser mais duradouro, e o quanto antes ela conseguir isso, melhor. E, o outro ponto que ela comenta também é o peso do casamento, o quanto que o casamento é algo assim, é uma instituição que ela causa efeitos de longo prazo na vida da pessoa, mesmo quando a pessoa se divorcia, os efeitos que isso tem, ela fala da taxa de divórcio nos Estados Unidos de 40%, uma taxa super alta, e ela relaciona muitas vezes a essas escolhas feitas de maneira imatura e sem pensar. E aí ela reforça essa ideia de não desperdiçar o tempo com relacionamentos de baixa qualidade, e aí os outros conceitos interessantes que ela traz, primeiro, da coabitação, ou seja, aqueles casais que começam a morar juntos, não por uma decisão consciente, mas por uma conveniência, então assim, ah, por acaso decidiram morar juntos e a pessoa vai, começa a ficar, mas o tempo vai passando, eles vão ficando juntos e quando vê, tipo assim, pô, a gente vai, é um relacionamento sério, então a gente vai com isso. E ela fala muito da questão do casamento, lá e tal, na Invex a gente não prioriza o casamento, a ideia é a técnica da dupla evolutiva, ou seja, você não ter um contrato que viabiliza aquele relacionamento, mas um vínculo consencial em primeiro lugar. Ela fala também da questão da promiscuidade sexual, ter uma relação com esse vazio existencial, o vazio da pessoa, ela não saber lidar muito bem com determinadas carências afetivas, e aí ela extravasar numa busca de preencher isso com uma sexualidade desregrada, e o quanto que isso também é prejudicial, porque a pessoa precisa enfrentar de fato as suas carências afetivas, e ela fala bastante uma coisa que é interessante, que não são os opostos que se atraem, mas os afins se atraem, e aí uma ideia legal que ela traz, eu vou passar aqui só para vocês saberem que existe essa tabela, mas procurem no livro, procurem um livro para ler porque é bem interessante, que a pessoa ela deve avaliar como exemplo o que ela chama dos cinco grandes, que são formas de funcionar básicas das pessoas e que tem a ver ou com uma baixa abertura ou uma alta abertura, por exemplo, a pessoa mais prática, convencional, ou se ela é mais aberta às experiências, intelectualmente curiosa, questão da conscienciosidade, se ela é mais relaxada ou se ela é mais disciplinada, a extroversão, que a gente já, todo mundo acho que já sabe o que é, né, pessoa mais sociável ou menos sociável, né, a questão da adequação, se ela é mais cooperativa ou se ela é, ou menos cooperativa, né, se ela é mais desconfiada e o neuroticismo, se a pessoa, ela se incomoda mais facilmente ou se ela é mais temperamental ou se ela é mais segura e dificilmente se incomoda, né. Da pessoa pegar, avaliar como ela é e como o parceiro dela é, porque se as duas pessoas forem muito diferentes nesses traços básicos, é muito provavelmente as pessoas vão ter, no casal, vão ter muitos conflitos, então a pessoa precisa avaliar isso e aí a gente traz também, falando da própria questão da dupla evolutiva, as afinidades conscienciais, se as pessoas têm os mesmos objetivos, se elas têm os mesmos valores, se elas têm os mesmos planos de vida, porque não adianta a pessoa ficar num relacionamento com uma pessoa que tem valores completamente diferentes dos seus, você se relacionar com uma pessoa que é muito diferente, tem que ter um mínimo de convergência ali para que o casal possa se ajudar, até porque dentro do, aí falando do contexto da inversão existencial, não é conteúdo que está no livro, é nosso conteúdo aqui, técnica da dupla evolutiva propõe justamente que a pessoa componha um relacionamento afetivo-sexual com objetivos evolutivos, em que o casal se ajude, em que os ambos se apoiem nesse processo evolutivo, que tenha essa convergência de interesses para que os dois realizem a sua programação existencial. Não prever filhos, mas sim o foco nas gestações conscienciais, ou seja, livros, verbetes, obras intelectuais, e não prever o casamento, mas sim o foco no vínculo consciencial, ou seja, não prever o contrato, não prever aquela coisa de cerimônia igreja, cerimônia cartório, mas sim o vínculo consciencial. E aí, o último item que ela trata, mas também é muito importante, a gente está já caminhando para o finalzinho da live, que é cérebro e corpo. E nesse item, o que ela trata? Ela trata de algumas questões relacionadas ao como o nosso cérebro funciona, como o nosso corpo funciona, e o quão isso é importante nesse período de desenvolvimento. Então, aqui, ler bem rapidinho, assim, uma informação que eu acho que é bem importante, que é o seguinte, falando especificamente sobre o desenvolvimento cerebral. A parte mais desenvolvida do cérebro, isso aqui é trecho dela, literal e figurativamente, é o lobo frontal, localizado logo atrás da testa, aqui na frente. É a área que evoluiu mais recentemente nos seres humanos e também a última a amadurecer em cada indivíduo. Quando estamos com 20 anos, o cérebro já alcançou o seu tamanho definitivo, mas ainda está refinando a sua rede de conexões. Então, o que é interessante a gente pensar aqui? O cérebro humano, ele tem, ele passa por dois grandes momentos de desenvolvimento e onde ele tem a sua maior plasticidade, que é na infância, quando o nosso cérebro é praticamente uma esponja, a gente aprende a falar, aprende a andar, aprende a fazer basicamente tudo, e depois, nesse período da juventude, ali no meio da adolescência até meados dos 26 anos de idade, quando completa a formação dessa parte frontal do cérebro. E nesse período, o cérebro, ele está mais flexível de novo, ele está mais receptivo ao desenvolvimento de novas sinapses, justamente por conta desse ponto de desenvolvimento. Então, se você quer fazer mudanças mais sérias no modo como você funciona, esse é o momento ideal. E por isso, a técnica da Invex faz tanto sentido. Por que você deixar para desenvolver o seu amadurecimento lá na frente, se até o seu cérebro está mais propenso a isso no período da juventude e da adolescência? Então, mudanças mais profundas que você fizer nesse período, justamente por essa facilidade e plasticidade, vão ter um impacto muito mais duradouro, vão ter um impacto muito mais profundo. O seu cérebro está mais receptivo a isso, né? E também, isso leva a uma hipersensibilidade emocional. Como o cérebro, ele está mais receptivo, ele está mais sensível, absorvendo mais as informações, ou seja, ele está criando mais sinapses ali, ele também fica, todo tipo de experiência emocional fica mais exacerbada, porque o cérebro vai gravar, ele grava, em especial, situações mais emocionais, né? A emoção, ela tem um poder de memória muito forte, então, tudo aquilo que é emocionalmente mais forte nesse período da juventude, ele marca mais, ou ele chama mais atenção do que depois na adultidade, por isso que os jovens tendem a ter essa oscilação emocional maior também, justamente por conta dessa questão biológica, mas isso não é desculpa para a pessoa não desenvolver a sua maturidade nesse período, a pessoa pode, justamente como a gente comentou, e como ela propriamente diz no livro, ela pode aproveitar esse período para desenvolver e vivenciar aquelas experiências que vão ser mais enriquecedoras e que vão contribuir para o amadurecimento da pessoa, no caso nosso aqui, por exemplo, escrever, se dedicar ao voluntariado, dar aula, desenvolver o seu parapsiquismo, sair da casa dos pais, buscar um trabalho, desenvolver a sua autonomia financeira, desenvolver a sua autocrítica e sua criticidade, enfim, uma série de coisas para a pessoa se tornar um adulto muito mais desenvolvido, muito mais maduro do que a média que a gente costuma ver até por aí. e ela fala também a questão do desenvolvimento da autoconfiança, que as pessoas têm uma certa dificuldade nesse período justamente por conta dessa falta de experiências e de tudo mais, e aí ela até trouxe aqui um trecho um pouquinho longo demais, não vou ler ele todo aqui, até para a gente poder encaminhar a live e concluir no horário, mas ela fala muito dessa questão da pessoa ela se desafiar. O jovem, ele está justamente nesse período de aprendizado ali, de maior facilidade de aprendizado nesse período dos 20 anos, em especial antes dos 26, inclusive, e ele deve aproveitar isso se colocando à prova, vivenciando experiências desafiadoras que sejam, claro, compatíveis com o seu momento e com as suas experiências prévias, o seu conhecimento, mas isso vai ajudar no desenvolvimento da autoconfiança. Ela fala ali que a confiança, a autoconfiança, ela tem a ver muito mais com os desafios que a gente vivencia no dia a dia e o quanto que isso, vencer esses desafios diários nos dão confiança no longo prazo. Então, nesse sentido, a busca pelo amadurecimento, a busca por essas experiências que vão amadurecer a pessoa, ela tem total correlação também com o desenvolvimento dessa autoconfiança. Então, é possível a pessoa ser, por exemplo, um jovem de 20, 21 anos de idade com uma confiança bem mais consolidada porque buscou vivenciar experiências enriquecedoras ali já na adolescência e a pessoa já está com esse desenvolvimento de maturidade mais avançado e antecipado. E, assim, mais alguns itens só para concluir. Ela fala também na questão do tempo, o quanto que a gente tem uma percepção equivocada do tempo, não só na juventude, mas em qualquer momento da vida. Então, assim, a gente tem uma percepção de passagem do tempo que ela, muitas vezes, engana a gente, a gente acha que tem mais tempo do que de fato tem. Ela até fala da experiência de um cara que ficou preso numa caverna lá, ficou numa caverna justamente para tentar experimentar como que ele ia perceber a passagem do tempo sem ver a passagem de luz, a passagem do dia propriamente dito, e o que ele percebia de fato e o quanto que era o tempo que teria transcorrido, né? Passaram-se dois meses e ele achou que tinha passado 25 dias. Então, para vocês verem qual que é o nível de distorção que a gente tem de tempo. A gente sempre acha que tem mais tempo do que de fato tem. Então, ela fala muito da gente pensar trocar o imediatismo por um pensamento de longo prazo, pensar nos efeitos de longo prazo daquilo que a gente faz. Em especial, pensando naquilo que ela comenta lá na introdução, 80% dos fatos mais significativos em termos de efeitos na nossa vida acontecem nesse período dos 20 anos. Então, pensar nisso. As decisões que a gente toma agora, elas vão ter efeitos de longo prazo. Então, é importante buscar tomar decisões mais assertivas. Como? Buscando desenvolver a nossa maturidade, nosso senso crítico, estudando, desenvolvendo a nossa autodidatismo, experimentando, buscando vivenciar as experiências, né? Ela até coloca ali esse trecho. Preferiríamos ganhar 100 reais este mês a 150 no mês seguinte, mas é muito mais vantajoso ganhar 150 no mês seguinte do que 100 agora. Em termos de conteúdo que eu queria trazer para essa live é isso. Acho que deu para pegar os principais temas que a autora aborda no livro. O livro é bem rico, ele é bem curtinho, mas é bem rico em termos de conteúdo, de vivências, dá para ter uma série de reflexões sobre os paralelos do que ela traz no livro com a técnica da inversão existencial. E se você gostou desse conteúdo, quer seguir estudando mais sobre inversão existencial, primeiramente convido você a se inscrever no nosso canal, a dar o like aqui no nosso vídeo para contribuir com o nosso ranqueamento, com a qualidade do nosso vídeo. Também ativar o sininho para receber as notificações de sempre quando a gente publicar um novo vídeo aqui, para você poder ser informado. E se você quiser saber mais também fazer algum curso, estudar mais sobre inversão existencial, ter acesso aos nossos materiais, primeiramente, no link dessa live aqui, na descrição dessa live tem um link para você baixar um e-book sobre inversão existencial, um e-book gratuito que vai ter um pouco mais de informações sobre como a técnica funciona, o que é inversão existencial e você também pode fazer o nosso curso o que é Invexis, que ele vai acontecer nos dias 23 e 24 de abril, é um fim de semana, é um curso de duas aulas, ele acontece sábado de manhã e domingo de manhã e você também pode concorrer a uma vaga para esse curso. O curso, o sorteio, ele vai acontecer no dia 18 de abril, numa live como essa aqui, que vai acontecer na segunda-feira, então, durante a live do dia 18, vai ocorrer o sorteio e também para se inscrever no sorteio é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo que vocês podem deixar os seus dados lá, se cadastrar e participar. E é isso que a gente tinha para hoje, gente, eu agradeço aí as perguntas de quem participou, espero que tenha ficado claro os conceitos, espero que vocês leiam esse livro, é um livro muito bom, gosto muito dele e acho que vai enriquecer bastante vocês e a gente se vê numa próxima, até mais!